Oi gente, eu vou cantar pra vocês aqui um modão sertanejo, muito linda, uma música chamada Paineira Velha. Paineira Velha abandonada lá na estrada do meu sertão Tenho uma história do meu passado que está guardada no coração Te conheci, era pequena, em meio ao mato onde nasceu Todas as tardes eu te regava e assim depressa você cresceu Paineira Velha Paineira Velha na tua sombra, com minha amada fui tão feliz Colhendo as flores que você dava, mas o destino assim não quis E numa tarde você murchou e o canarinho emudeceu E no seu tronco só encontrei o nome dela e um adeus Paineira Velha Paineira Velha daqueles tempos, já se passaram muitos janeiros Ainda é tão boa a tua sombra, amiga, hoje é pousada dos boiadeiros Já não existe mais o terreiro, o meu ranchinho se pode cobrir A sua casca cresceu de novo e o nome dela também sumiu Paineira Velha, fiel amiga, nossos destinos são tão iguais Se estou contente e você floresce, quando eu padeço suas flores caem Nascemos juntos, Paineira Velha, vamos morrer nesta união E vossos calhos querem uma cruz, da sua madeira querem um caixão Valeu gente, moda boa demais!